Beleza rapaziada, trago aqui hoje um pack de gravação, tudo que eu utilizo aqui no estúdio, eu botei numa pasta aqui ó, então ó, tem o Pro Tools 10 HD, vai ter o Cubase 5 pra, dependendo da sua máquina aí, é isotope ó, o contact 6.5.3 ó, sax, é pouquinho que eu uso, tá dentro dessa pasta aqui, também vai estar o Melondine, é, melhor instrumentos, tem 50 timbres para contact aqui ó, só nessa pasta, e o Nexo, né, é, sonfona, sonfona loop aqui ó, entendeu? É, guitar, loop, esse kit Devinho Novaes, tem várias coisas nesse kit aqui ó, né, a bateria já, vem bem, a bateria combina com tudo, né, essa bateria do Devinho, é, kit João Gomes ó, bem feitinho esse kit aqui ó, vai toda essa pasta aqui ó, e logo abaixo aí eu deixei os links de produtos de venda né, tipo, computador, interface, monitor de áudio, e microfone, teclado MIDI né, controlador MIDI, entendeu? São todos os produtos pela Amazon, então, o link pra baixar essa pasta, vai estar pelo IncutaNet, tá bom?